Bom, na minha casa sempre foi muito liberar, minha mãe sempre foi muito gente boa, sempre apoiou as minhas ideias, sempre conversou comigo abertamente, me deixava bem livre pra eu fazer as minhas escolhas e fazer o que eu queria. E desde criança eu acredito que a minha mãe, ela percebia que eu tinha um jeito meio masculinizado de querer ver as coisas, tá? Tipo, eu interessava mais pelos brinquedos dos meus primos, em ficar com os meus primos, em bola, em coisas de garoto do que coisas de garoto. Até que tudo bem, é normal uma garota sentir coisas, mas atração com brincadeira de meninos, porque brincadeira de meninos sempre foi mais divertido do que brincar de boneca, bom, pelo menos pra mim. E eu não gostava muito dessa ideia de boneca, eu fazia tipo os garotos, eu arrancava a cabeça, eu zoava, eu só queria ficar com as meninas, porque eu achava as minhas primas muito bonitas. E eu falava isso pra minha mãe, falava, mãe, eu quero ficar perto da minha priminha, porque ela tem uma bochecha rosa e eu fico com vontade de beijar a bochecha dela. Então, tipo, todo mundo levava isso muito à brincadeira. E eu fui crescendo com o tempo, eu fui percebendo que... Quando eu comecei a entender o que era beijo, o que eram essas coisas, eu não queria de jeito nenhum ficar com garotos. Desde criança eu sempre quis ficar com meninas, né? Eu já beijei sim meninos, já fiquei... Mas não era do meu interesse. Até que eu cresci e quando eu fiz 12 anos de idade, eu decidi falar pra minha mãe que eu gostava de meninas. E minha mãe teve uma reação super normal, ela falou, minha filha, é isso aí mesmo, faz o que você quiser, eu quero que você seja feliz. Então, assim, sempre fui muito feliz dentro dessa minha sexualidade. E eu cresci. E desde a minha infância ali, né, desses amiguinhos que eu brincava, eu tinha um amigo que cresceu comigo, que a mãe dele é amiga da minha mãe. E a gente cresceu muito unido, muito junto. E era tipo um na casa do outro, dormindo, brincando, zoando. Eu contava das meninas que eu gostava e ele também das meninas que ele gostava. E tipo, a gente sempre foi muito parceria. Fomos crescendo, passamos aí pra baladinha, passamos aí pra faculdade juntos. Tudo muito bacana, sabe? A mãe dele é muito amiga da minha mãe até hoje, inclusive. E aí, um dia, eu me apaixonei por uma garota. E essa garota, ela ainda... Ela via da dona casa completamente rigorosa. Os pais dela não podiam nem passar perto da cabeça de sonhar que ela gostava de garotas. Eles eram muito, 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 muito evangélicos. E ela sofria dentro disso, né? Ela queria se libertar, ela queria sair da casinha. E ela não tinha isso. Ela vivia falando que queria muito ter um relacionamento igual com a minha mãe e tal. Mas eu vivia falando pra ela, pra ela nos comparar. Com os cinco meses que a gente tava ficando, ou seja, namorando, escondido dos pais dela. Mas dentro da minha casa, todo mundo sabia. Ela ia pra lá pra casa, dormia, comia. E sempre eu tratada como a melhor amiga dentro da casa dela. Mesmo quem me olha sempre soube que eu sou lésbica. Isso foi me doendo muito, assim, de não poder postar uma foto. De não poder beijar ela em algum lugar, sabe? Sempre ter essa preocupação com os pais dela. Até que um dia, quando a gente fez cinco meses, ela decidiu acabar tudo comigo. Tudo. E eu fiquei muito mal. Porque ela foi o primeiro grande amor, assim, namorada mesmo da minha vida. E eu fiquei extremamente abalada com isso. Eu fiquei baqueada pra caramba, né? E esse meu amigo, de infância, meu parceiraço, que já cuidou de mim tantos rolês, também tava sofrendo por conta de uma garota. E aí foi onde a gente falou assim, vamos sair pra gente encher a cara? Vamos. A gente saiu e a gente começou a beber doze. Sex on the beat, sex on the beat, sex on the beat. Pra quem não sabe, sex on the beat é uma bebida que põe o fogo. Que chega e queima aqui, assim, ó, pra baixo. Menina, eu só sei que a gente bebeu tanto, bebeu tanto, bebeu tanto nessa festa. Que a gente só lembra de acordar no outro dia, num quarto, na casa dele. Os dois pelados. E ele me pediu o meu perdão. E eu falei pra ele, cara, relaxa. Tipo, a gente ficou. Eu lembro que eu tava com fogo. Eu, tipo, claro, né? Bebendo bebida com fogo. O que que eu vou ficar? Com fogo, né? Nossa, cara. Eu só sei que a gente acabou tendo relação. Além de eu ter tido relação com o homem, ainda foi com o meu melhor amigo. Mas calma que a pior parte não tá por vir. Aí passou o mês e eu comecei a sentir uma dor na garganta, sabe? Tipo, infecção e tal. E eu tava tomando amoxilina. E não resolvia. Minha mãe falou, filha, vamos lá no hospital. Vamos lá na emergência rapidinho. Fomos. Fizemos o exame. Resultado. Eu tava grávida. Grávida. Gente, eu ri pra caraca. Não tava acreditando no que aconteceu. Claro, liguei pro meu melhor amigo. Falei pra ele. E ele assumiu toda a missão. Falou, vamos junto nessa. Passamos ali os nove meses junto. Ele me ajudou a comprar tudo. Comprou a minha enxoval. Fizemos na minha casa. Fizemos um quartinho na casa dele também. Porque a mãe dele ficou muito feliz com a minha mãe. As duas se tornaram vós juntas. Tipo, o sonho delas era que a gente, eu e o filho dela, tivesse relacionamento. Fôssemos namoradinhos e tal. Mas, como eu gosto de mulher, nunca isso ia ser provável de acontecer. Mas, como aconteceu esse rolê aí, de eu ter ficado bêbida, de a gente ter ficado, de eu acabando grávida. Elas ficaram muito felizes com tudo isso. E hoje, ele continua sendo o meu melhor amigo. Eu tô namorando com uma garota. Eu fico me perguntando como eu vou explicar isso pro meu filho. Mas, eu quero ter a mesma liberdade que a minha mãe teve comigo desde a infância, de ser aberto, verdadeiro. Explicar as coisas do jeito que tem que ser. Eu quero ser assim com o meu filho. Porque ele vai crescer, a realidade vai aparecer. Então, eu quero ser a primeira pessoa que fale pra ele, que mostre pra ele sobre a realidade da vida. Nunca eu quero esconder nada dele. E o pai do meu filho, meu melhor amigo até hoje. A gente é extremamente amigos. A gente é muito próximo. A gente nunca brigou. Ele esteve comigo em todos os momentos possíveis. A gente cria a nossa criança junto. Ele busca, eu levo. Ele compra, eu pago. Tipo, é tudo muito na parceria. É tudo muito suave. É tudo muito saudável. E para algumas pessoas, teve algumas pessoas que falaram assim, Ah, mas você ter ficado bêbada e ter tido relação não foi um abuso da parte dele? Ele não aproveitou? Ele também estava bêbado. Os dois, a gente sempre brincava de dar uns selinhos. Ou várias vezes em algumas festinhas, quando a gente era mais novo, quando os caras ficavam chegando em mim e enchiam muito o saco. Porque assim, eu ia pras festas hétero com ele, ele ia pras festas LGBT comigo. Então assim, nas festas LGBT, eu sempre tentava ficar em cima dele, para os caras não ficarem dando em cima dele. Eu falava que eu era namorada. E nas festas hétero, ele também ficava do meu lado, para os caras não ficarem o tempo inteiro chegando em mim. Ele dava um antigo que era meu namorado. A gente acabava dando até uns selinhos. Principalmente quando a gente estava bêbado. Várias vezes a gente já ficou assim, de beijo, quando a gente estava bêbado. Então acredito que os dois estavam com fogo. Os dois beijaram, porque os dois estavam bêbados. E os dois ficaram, né? Não foi com consentimento nenhum, nem de outro. Os dois sabiam que poderia dar merda um dia. E deu, não foi uma merda, foi um filho, graças a Deus. A gente é muito feliz com o que a gente é. A gente riu muito da nossa história. E hoje eu vim compartilhar para vocês a necessidade de a gente ter aceitação dentro de casa. De a gente ter um bom diálogo com os nossos pais. De os nossos pais sempre falarem a verdade da vida, o que acontece. E também deixar a gente livre, para a gente escolher o que a gente quiser. Para a gente poder ficar com o que a gente quiser. E fazer o que a gente quiser. A gente tem que ser tratada com amor, carinho. Principalmente com respeito. A garota lá, que foi apaixonada da faculdade. Infelizmente, nunca mais tive contato com ela. Porque depois que eu engravidei, a gente muda completamente. A vida, a rotina, amizades. Cara, mas eu sou muito feliz de saber que eu já tenho um filho, entendeu? E que eu vou poder me relacionar agora eternamente. Sem me preocupar com gestação futura, coisas do tipo. Essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Oi, my kids. Tudo bem com vocês? Hoje eu contei essa história. Não estou no fundo croma, estou aqui na minha casa. Porque eu estou passando por um processo de mudança. No próximo vídeo eu conto para vocês. Inclusive, se ficar sem vídeo aqui no canal, nos canais. Pelo amor de Deus, gente. Não briguem comigo. É porque mudança toma muito tempo. Vocês sabem que eu sou mãe. São 7 horas da manhã. Eu estou gravando para sair o vídeo meio-dia de hoje. Sim. O Adam está dormindo lá no quarto, né? Meu filho. E eu achei essa história super legal. Essa história não foi enviada por uma seguidora. Eu vi, na verdade, um relato de uma garota na internet. Eu achei muito bacana. E como eu estava precisando trazer uma história para ele. Vou falar para ela que eu vou contar no canal. Ela falou que sim. Então eu contei. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuida, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.